A questão da experiência, acho que a gente pode resumir no que diz respeito a entrar realmente na vida dos outros e fazer algo diferente. Foi o que eu acabei de viver agora, com todos os amigos de Abrint, nesses últimos 12 anos que a gente vem se relacionando, me fazendo essa linda homenagem. Então, entraram na minha vida e fizeram a diferença. A partir do momento que a gente entender que também a gente pode entrar na vida dos nossos clientes e fazer a diferença, a gente vai estar sempre proporcionando a melhor experiência para eles. A experiência do cliente, ela precisa ser, a todo momento, precisa ser pensada e repensada. Acho que o ponto principal para a gente falar de experiência do cliente, como eu conversei na nossa palestra, é a gente ter um entendimento da expectativa. O quanto o cliente espera da gente e como ele espera que o nosso serviço seja emprestado. A partir do momento que a gente tem um entendimento dessa expectativa, aí a gente pode alinhar os nossos serviços, alinhar os nossos produtos para atender essa expectativa e assim gerar a melhor experiência para ele. É como eu disse, quando a gente fala de clientes e fala de experiência, nós também estamos falando de relacionamento entre pessoas. E o mais importante do que a gente viveu hoje aqui, e particularmente eu vivi, é ter esse carinho todo com relação a tantos amigos que a gente fez ao longo desses anos. Essa é a maior experiência e é a experiência que eu vou guardar por muitos e muitos anos aqui dentro do coração. Um grande abraço a todos os amigos que estiveram aqui conosco. Obrigado. 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 Obrigado.